É curioso que Massacre Punch praticamente destruiu o catálogo da PlayStation 4 com o Infamous Second Son, apenas alguns meses após o lançamento da consola no mercado e acaba por ser o estúdio responsável por fechar a porta das grandes produções da Sony para esta geração com o esperado Ghost of Tsushima. O estúdio pegou em toda a sua experiência anterior na criação do Mundo Aberto à Exploração e construiu um universo lindíssimo e muito interessante, inspirado de eventos históricos. Diga-se passagem que o estúdio não inventou a roda. Não introduziu qualquer novidade relevante ao género, mas no geral estamos perante um título muito competente ou pelo menos com todos os ingredientes que os fãs necessitam para explorar a famosa ilha japonesa durante o seu período feudal, o século XIII. Para a construção deste jogo, que esteve 6 anos em produção, a Sugar Punch viajou até a Ilha de Tsushima, no Japão, para recriar o seu ambiente natural, incluindo o ambiente sonoro da natureza, dando origem a cerca de 40 biomes destinos. E quanto a inspiração, o jogo baseia-se em diversas obras, incluindo as aventuras do famoso coelho samurai da banda desenhada Osaji Yojimbo de Sun Sakai. Mas obviamente que os filmes do cineasta Akira Kurosawa, como nos 7 samurais, são o principal pilar de inspiração, e até podem optar por jogar toda a aventura com o filtro Kurosawa ligado, transformando o jogo numa paleta preta e branca de forma homenageal. O estúdio enviou mesmo amostras para quem gera as obras do realizador, de forma a obter dicas para afinar o som e a tonalidade de imagem para uma aproximação mais fiel aos filmes clássicos de samurais. E obviamente, sendo um jogo que procura captar toda a essência nipónica, podem optar por jogar em japonês com legendas em português, mas também têm vozes em português, caso decidam experimentar a aventura na língua de camões. No jogo, irão assumir o papel de Jin Sakai, o sobrinho de Shimura, o senhor feudal de Tsushima. A aventura arranca com a invasão mongola à ilha, dominando todo o território, chacinando a população, queimando as aldeias e aprisionando os grandes senhores feudais, de forma a convertê-los para a sua causa. O líder dos mongóis chama-se Cotton Khan, uma personagem fictícia que substitui o histórico Kublai Khan, o verdadeiro líder mongol durante a primeira invasão do Japão. Entre os capturados pelo vilão, encontra-se Shimura, e Jin é deixado à morte durante essa chacina. O protagonista acaba por ser salvo, e depois de recuperado, terá-se um plano para tomar de assalto a fortaleza de Ken e salvar o seu tio. Para tal, terá de reunir um pequeno exército, de forma a reconquistar também toda a ilha. Na sua essência, a narrativa geral gira em torno da honra, num choque entre os costumes de samurais e as novas técnicas fantasma que a Jin me prende. Mas qual será o custo para salvar a população? Deverá o protagonista desobedecer ao orgulho cego do seu tio e do Shogun, ou manter-se fiel ao caminho do samurai? Esta é a jornada principal de Jin, num jogo que conta com muitas dezenas de horas para completar, considerando todas as quests e atividades secundárias como é habitual no género. E acreditem, no que diz respeito aos colecionáveis, estamos perante um dos jogos com o maior número de ítems para encontrar, arrumados em diferentes categorias. Considerando o formato open world tantas vezes criticado pela repetição de atividades, Ghost of Tsushima não faz por retirar esse rótulo. Depois das primeiras horas de fortes emoções narrativas e a descoberta das suas mecânicas, rapidamente não conta que o jogo cai na típica repetição de atividades. Isso não significa que a maioria não sejam realmente divertidas. Obviamente que não necessitam de cobertar todas estas atividades, mas estas permitem melhorar a experiência à personagem que a pessoa vê-se só mapontes para investir em diversas habilidades ou melhorar as disciplinas de combate e outras ações. Em relação às quests, existem três formatos de histórias. As principais, que conduzem à narrativa da lenda de Jin Sikai. Diga-se passagem que demora um pouco até ganharmos alguma afinidade com a personagem. Inicialmente carece de carisma, mas à medida que escreve a sua lenda e ganha nome entre o povo da ilha, também a nossa afinidade pela personagem cresce. Não sei se isso foi feito de propósito pelo estúdio, mas caso tenha, conseguiu, para mim, essa conquista. Muito provavelmente, pela nobreza dos seus atos, as suas difíceis decisões nas situações colocadas, seja como for, quando a personagem desbloqueia todo o seu potencial de ataques, é verdadeiramente badass. Já as quests escondárias servem essencialmente para conhecer melhor as personagens-chave da aventura, muitas delas que acompanham o jogador, as suas motivações, as agendas pessoais deste mundo suprimido pelos mongóis. E, por fim, temos as quests míticas, normalmente ligadas a lendas com recompensas como novas técnicas de combate ou acesso a novos gadgets. Em termos de objetivos, grande parte das quests deixam pouco a desejar. As mais comuns passam por salvar um camponês, libertar aldeias das mãos de mongóis, encontrar determinados itens ou enfrentar certos inimigos, para dar alguns exemplos. As missões secundárias são bastante diretas e curtas e executadas por norma muito rápido. Destaque para as subnarrativas das personagens, por norma divididas em diferentes capítulos. Quando não estão nas referidas quests, vão passar o resto do tempo a explorar o mundo. E é aqui que entram os inúmeros colecionáveis e pontos de interesse do extenso mapa de Shoshiman. O estúdio é ter aprendido que a CD Projekt Red é uma das regras principais na criação do Witcher 3. De tempos a tempos, os jogadores têm de ver algo que lhe chama a atenção. E Ghost of Shoshiman está repleto desses momentos. Nem sempre são interativas, mas são curiosas. O estúdio introduzir uma mentalidade de tudo o que o jogador pode ver, pode lá ir. Entre as coleções que vão procurar, estão altares das repousas, que devemos seguir o animal e prestar sua homenagem. Encontrar gaiolas com grilos em cada cemitério da ilha, que recompensam o jogador com músicas para a subflauta. Há altares colocados em locais pouco acessíveis, correspondente à componente de parkour do jogo, obrigando a saltar entre plataformas, trepar montanhas ou balançar no gancho de gym. Há pilares de honra, termas secretas, faróis para encontrar, paisagens para meditar, desafios de cortar canas e mestres para enfrentar. E claro, dezenas e dezenas de bandeiras e artefactos mongóis para descobrir. E no meio de todas as atividades, lembrem-se que a ilha está sobre o domínio dos mongóis, pelo que necessitam de abordar os agampamentos ou as aldeias invadidas pelos soldados e, claro, chacinar tudo o que mexe para os libertar. Nesse sentido, terão quase 60 aldeias para libertar, o que acrescenta ainda muito mais conteúdo. E ainda encontros aleatórios, seja com soldados, salvar reféns e outras situações. Se morrerem durante estes encontros, simplesmente desaparecem. Servem apenas para ganhar alguma experiência adicional. Obviamente que completando apenas as quests, ainda têm muitas horas pela frente. Mas se pensarem em completar todas as atividades de exploração, vão ter uma longevidade de largas dezenas de horas pela frente. Fica obviamente para cada fã do género descobrir a experiência e a ordem com que isto termina. Um dos aspectos mais impressionantes do jogo é a sua composição gráfica, talvez o mais bonito mundo aberto até agora. Não significa que tenha gráficos mais detalhados com o Last of Us 2 ou mesmo Death Stranding, porque não tem. As personagens estão longe de terem expressões convincentes, parecendo na sua maioria bonecos de cera, nos padrões atuais. Mas olhando para a big picture, para as paisagens, a profundidade dos cenários da sua draw distance, estamos perante o mais bonito desta geração. A variedade dos ambientes, beneficiado pelas diferentes horas do dia, os campos de cultivo, a variedade de florestas, a vegetação, tudo transpira uma grande autenticidade. E neste caso, com maior dinamismo que um Last of Us 2. Observar ao longe uma caravana de inimigos, ou mesmo uma nuvem de fumo carregado, convida-nos a investigar o local. E como toque final, o sistema de partículas é impressionante, seja o pólen no ar, o vento a levar as folhas, os olhos comem muito nesta produção, os reflexos do sol a bater na água, dos rios e lagos, as flores que abanam o sabor do vento. Obviamente que os artistas criaram igualmente diversos ambientes de contraste, desoladores, destruídos pela guerra e pelas invasões dos mongóis. Os sons sépia, um ambiente seco e triste, repleto de fogo e fumo, são também muito atraentes, ainda que no outro sentido. E para captar ainda mais a atenção dos jogadores, a interface é minimalista, sobretudo durante a exploração. Uma patch lançada ainda antes do lançamento do jogo, torna o HUD ainda mais limpo, obrigando mesmo os jogadores, mais experientes, a observarem as pistas do cenário, caso ativem essa opção, claro. O mapa é um dos meus aspectos preferidos desta exploração. Todo o caminho por onde passam é pintado no mapa, o que permite saber ao detalhe por onde já passaram. Falar com personagens permite descobrir pontos de interesse para investigar, marcados como ponto de interrogação. E mesmo que possam sentir falta de um minimapa durante a exploração, terão de confiar nos vendos, que aqui substituem as setas e radares habituais. Podem ativar e ver a animação do vendo, a direção que corre, é a direção do objetivo que assinalaram no mapa. E há ainda pássaros que guiam o jogador para perto de um objetivo. Mais importante ainda, cada lugar visitado fica disponível como ponto de fast travel, o que vai permitir poupar muito tempo durante as vassas aventuras. E é impressionante como o estúdio conseguiu otimizar os loadings, sendo muito curtos quando decidem de saltar entre os diferentes lugares do mapa. Obviamente que sendo um jogo open world, os habituais bugs e incoerências não foram evitadas nesta produção. Existem problemas de clipping, os NPCs que ficam presos, ou andarem aos círculos à nossa espera. Existem algumas incoerências do jogo em prol do gameplay. Os arcares inimigos gritam quando disparam flechas, que é para os seus companheiros se baixarem. Claro que se torna bizarro quando esses gritos servem igualmente para nos alertar, sobretudo quando estamos sozinhos contra os mesmos. Ou quando falamos com um aldeão a chorar, a dizer que toda a sua comida foi roubada de casa, e a darmos uma missão secundária para a recuperar, quando podemos simplesmente pilhar todas as matérias-primas que o mesmo tem na sua casa. Como disse, a Sucker Punch não inventou a roda neste género de jogos, mas também não resolveu as suas incoerências típicas. Mesmo ao nível dos combates, vão estranhar inicialmente por não terem um botão para trancar os inimigos, umas referências no género, tal como Sekiro, por exemplo. Só mais tarde vão compreender o dinamismo dos combates e a razão pela qual não devem trancar os mesmos, a que cada inimigo pertence a uma das 4 classes, espadachins, escudeiros, lanceiros e brutamones. E essas são as 4 stances que Jhin vai desbloqueando ao longo da aventura. Ao contrário de Nioh 2, em que cada stance oferece o seu próprio leque de golpes, em Ghost of Tsushima servem para quebrar o escudo da respectiva classe inimiga. Quando são rodeados por diferentes inimigos, e estes sejam realmente duros de enfrentar, terão de ter noção de quais stances estão. O interessante é que eventualmente vão aprender a combinação correta e a trocar de forma intuitiva as diferentes posições durante os combates mais intensos. Até porque apesar de apenas ter 2 ataques, um forte para quebrar proteções, e outro de ataques rápidos, há diferentes combinações que podem fazer, defender com timing, um ataque e contra-atacar, ou simplesmente esquivar os ataques indefensáveis, aqueles que têm um sinal vermelho. Uma habilidade que o protagonista aprende é desafiar os inimigos. Ou seja, em vez de saltarem para cima de um grupo, enfrentem-nos com honra num duel. Se tiverem o timing correto, podem eliminar até 3 inimigos seguidos, mesmo antes do combate começar. Existem outras habilidades que vão aprender, desde atear uma espada, ou ativar ataques rápidos que esgotam bolas de fogo. Estas servem também para se curarem durante os embates. Um doisse delicioso a esta história de samurais, é que acaba por dar nome ao jogo. É o caminho do fantasma que a personagem pode seguir. Ou seja, é possível enfrentar todos os inimigos de um campamento, em formato furtivo, eliminando-os pelas costas, ou usando o silencioso arco e flechas, entre outras táticas que fazem do protagonista, um autêntico fantasma. Mas sendo de um samurai, toda a aventura irá manter-se com a sua fiel espada da família. Mas isso não significa que não o possam melhorar ao longo da aventura. Para tal, terão de recolher bambus, prata, seda e outros componentes para melhorar a espada, o seu punhal, os arcos de flecha e as armaduras. Já as armaduras existem diferentes, que podem encontrar ao longo da aventura, umas com maior proteção, outras sendo mais ágeis, outras que ajudam a manipular o vento para encontrar itemes mais perto, e assim adiante. Contém os materiais de melhoria, podem visitar os respectivos trabalhadores em diferentes cidades e proceder ao upgrade. Para além dos pontos investidos, nas respectivas melhorias das distâncias, também a espada pode ser melhorada através de gemas. Ou seja, vão ter acesso até a 6 slots para colocar as gemas, construindo uma build para ajudar a desenvolver o vosso estilo de combate. Se forem furtivos, podem adicionar gemas, como a diminuição de barulho, mas também aumentar a resistência da armadura, o dano de feito, entre muitas outras combinações. Ghost of Tsushima é uma produção de luxo da Soccer Punch. É uma aventura baseada na exploração de mundo aberto, com uma escala enorme, repleto de quests e atividades para concluir e colecionar. Quanto mais jogam, mais vão querer avançar na aventura, descobrem todos os segredos de Tsushima, enquanto repelem a invasão dos mongóis. Tem um sistema de combate simples, mas intenso e divertido, e cenários simplesmente de cortar a respiração. A pergunta que se coloca é vais honrar o seu morais ou cobrar os teus votos e transformar-te num fantasma? O que é o seu? O que é o tiene? O que é o seu? O que é o seu? O que é o que é?